Música De mãos atadas, de pés descalços Com você meu mundo andava de pernas pro ar Sempre armada, segui seus passos Atei seus braços pra você não me abandonar Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros, me reinvetei Virei a página, agora eu tô em outra Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Boca fechada, sem embaraços Eu tirei todas as chances de ser um bom rapaz Mas fui vencida pelo cansaço Nosso amor foi enterrado e descansa em paz Já nem lembro seu nome, seu telefone Eu fiz questão de apagar Aceitei os meus erros, me reinvetei Virei a página, agora eu tô em outra Não tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Tô nem aí, tô nem aí Pode ficar com seu mundinho Eu não tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir Não vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir É só isso, não tem mais jeito Acabou, boa sorte Não tem o que dizer, são só palavras E o que eu sinto, não mudará Tudo que quer me dar É demais, é pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais, expectativas Just, 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 just Tudo que quer me dar É demais, é pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas desleais Quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas especiais Agora, mesmo se você holde você Eu quero que você Fiquei de essa pessoa que admires você Há tantas pessoas especiais no mundo Há tantas pessoas especiais no mundo Há tantas pessoas especiais no mundo Tudo que quer de mim Irreais Expectativas desleais I will fall in Falling Falling Into the night Falling 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 Into the night Vou encontrar de dois I will fall in Fallin Já vou fora Onde acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Por ficar Quanto tempo vou esperar E eu não sei o que vou fazer Não E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta Mas na janela já não entra luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Enfim na mão Ainda vejo o ar Refletindo na areia Aqui na frente desse mar E eu ainda gosto dela E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta ainda está aberta E eu ainda estou� No ar E eu acho que é uma oh E o ar Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu possa te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu possa te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Não te quero assim tão longe, tanto, quanto o céu do mar Quero ter você mais perto, certo, pronto pra te amar Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu possa te ter, te amar, e o tempo vai ser maior O tempo vai ser maior Eu podia até tentar acreditar nessa ilusão, sei porquê, viaja e rapidão Meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo, que eu era esperto e coisa e tal Cara sinistro, eu não sou na sul, andando com um monte de santinha pra lá e pra cá De quando você foi diferente, foi de primeira, quando eu te vi, até me faltou ar As oportunidades dessa vida me fazem crer, quando estou frito à frente, só eu e você O tempo passa, tudo é mais fácil, difícil é esquecer o que eu passo, quando você se bate Fico aqui bolando planos, meio ambulante, fique constante, pareça iniciante Eu vou fazer de tudo pra trazer você pra perto de mim, pode acreditar que sim Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu possa te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Ainda vou te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Onde eu possa te ter, te amar, e o tempo vai ser maior Onde eu possa te levar pra outro lugar, além do sol, do mar Quando a esperança de uma noite de amor, me trouxer vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou, é bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à dor, só vibrando amor e paz Sinto a noite, sinto a noite, penso em você Lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Sorri, sorri Quando você se foi, chorei Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri, sorri, sorri Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, sorri, sorri Quando a esperança de uma noite de amor Lhe trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à dor Só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você Me derrubou como uma palma Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, sorri, sorri Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, sorri, sorri Se meus joelhos não doessem mais Se meus joelhos não doessem mais Que me traga fé, que me traga fé Se por alguns segundos eu observar E só observar a isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol Ainda assim, estarei pronto pra comemorar Se me tornar menos faminto E curioso, curioso O mar e chumbo, trará o medo Lago a lago Com os corais mais coloridos Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final Sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Sou pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, sem final Sem final, sem final, final Sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena Sou pescador de ilusões Valeu a pena A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Do teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol clarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Ah, 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 ah Tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cintos das catedrais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Ah, 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 ah Ah, 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 ah Uma luz azul me guia Com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima E a visão dos perigos de chegar Andados desde Ipanema Iracema e Itamaracá Porto seguro em São Vicente Braços abertos sempre a esperar Dos pés de ter Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Distúrbio novo e sete mares Navegar eu quero Uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Com a viagem do Batuba Pro Marilame e Guarujá Praia vermelha e irabela Braços abertos sempre a esperar Dos pés de ter Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri novo e sete mares Navegar eu quero Não sei quem Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri novo e sete mares Navegar eu quero Uma lua me ilumina Com a clareza e o brilho do cristal Transando as cores dessa vida Vou colorindo a alegria de chegar Com a viagem do Batuba Pro Marilame e Guarujá Praia vermelha e irabela Braços abertos sempre a esperar Dos pés de ter Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri novo e sete mares Navegar eu venci Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descubri bobo e sede mais Navegar eu quero Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amado E tão sério E selvagem Selvagem Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acessas Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Somos tão jovens Todos os dias quando acordo Tão jovens Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo Não temos tempo Não temos tempo a perder Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes acessas Agora O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tivemos esperando Dias melhores Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos Para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias melhores Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre Dias 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E que toda vez que você sai O mundo se destrai Quem fica ficou Quem foi? Vai, vai, vai 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 Quem foi? Oh sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai 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 Quem foi Quem foi, vai, 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 vai Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza, mas que beleza O ano inteiro tem carnaval Eu tenho um fusca e um violão Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza E eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo e tenho uma negra chamada Tereza Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza O ano inteiro Tem carnaval Eu tenho um fosco e um violão Sou flamengo e tenho uma nica chamada Tereza Eu sou Fla Fla E ela é D.D. Eu sou Fla Fla E ela é D.D. Eu sou Fla Fla E ela é D.D. Eu sou Fla Fla Eu sou Fla Fla E ela é D.D. 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 Eu sou Fla E ela é D.D. Eu sou Fla 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 E eu sou Fla 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 Jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado E pra ferado Jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Eu nunca mais vou respirar Se você não me notar Eu posso até morrer de fome Se você não me amar Por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo nunca mais Jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado Jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado Eu não perdi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma bola perdida E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Oh, quase, yeah Eu tô plugado na vida Eu não me sinto uma bola Eu tô plugado na vida 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 Forma de amor Você é bem como eu Conhece e quer ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Eu sou um homem Me diz você qual é E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mais A quase ninguém E a gente vai lá lutar E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Toda forma de amor E a gente vai lá lutar A gente vai lá lutar Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero E do mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar De jeito ou maneira De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Isso é que eu espero Isso é que eu espero E do mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver Pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero E do mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Faz um tempão Que eu não dou trégua Ao meu coração É você o meu lugar Quando tudo Por um fio está Nada vai me fazer desistir Do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia Do seu calor Nada vai me levar Do amor Nada vai me levar Nada vai me fazer desistir Do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia Do seu calor Nada vai me levar Do amor De voltar todo dia Faz um tempão que eu não dou asas à minha emoção Batear, distrair e me achar lá no fundo de ti Saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invado E transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré A saudade bateu, foi que nem maré Quando vem de repente de tarde invado E transporta esse bem me quer A saudade é que nem maré 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 Meu bem, você me dá, agora vou cá Eu vou cá Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, Deus, fugiremos nós dois na terra de Noé Olha meu amor, final de odisseia, terrestre Sou adão e você será Minha alegria é Eva, Eva O nosso amor, a luz que passa na vida Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E quando é alto, leva Me abraça pelo espaço, um instante Me volta com teu corpo e me dá A força pra viver Pelo espaço, um instante Afinal não há nada mais E o céu azul pra gente voar Sob o rio, no meio de Madagascar Toda a terra Reduzida Nada Minha vida é um flash De controles, controles, antiatômicos Olha meu amor É o fim da aventura humana na terra É o fim da océria, terrestre Sou adão e você será Minha alegria é Eva, Eva O nosso amor, a luz que passa na vida Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E quando é alto, leva Me abraça pelo espaço, um instante Eva Envolve com teu corpo e me dá A força pra viver Eva 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 Mixagens DJ Morfeos DJ Morfeos